Não passa esse vídeo não, meu povo. Não passa. É um recadinho rápido pra vocês, meu povo. Se esse vídeo chegou pra você na sua folha, você comenta, curte, compartilhe, né? Curte, comenta e compartilhe. Eu não fazia isso e eu comecei a fazer. Eu fazia o quê? Só curtia e comentava. Compartilhava? Não, eu não fazia isso. Aí eu tô fazendo agora, né? Minhas visualizações estão muito baixas, povo. Eu faço o quê? Registro de vida, né? Do dia a dia, né? Tô fazendo esse vídeo assim, simples, pra você, né? Entender o quê que eu faço. Se chega um vídeo pra mim, na minha folha, o quê que eu faço? Eu curto, deixo um comentáriozinho legal, né? E compartilho. E às vezes eu vejo os comentários das pessoas que comentam nesse vídeo, eu vou lá curtindo. Uns 50, 60 comentários que eu curto. Faça isso também no meu, né? Se o meu comentário chegou no seu vídeo, né? Que eu curti, que eu comentei, que eu compartilhei, eu dei sua curtição. Dá uma olhadinha lá no meu comentário, vamos lá no meu perfil. Dá uma olhadinha nos meus vídeos, por favor, né? Eu agradeço se você fizer isso, né? Meus vídeos são simples, né? Eu agradeço se você fizer isso mesmo, viu? De coração.